Oi, gente, boa noite. Só um minutinho que eu quero filmar aqui. Aí, gente, boa noite. A gente aqui tá na... A imprensa tá toda aqui. Já encerraram as eleições, é seis horas. E agora o pessoal das campanhas estão aqui aguardando o resultado. Rolim. Pessoal do Marcelo Soto. E Mário Bittencourt. Agora todo mundo que tá aqui aguardando o resultado que vai vir lá de cima do Salão Nobre. Tá? Agora eu vou dar uma palhinha. Agora eu vou dar uma palhinha do que tá acontecendo lá fora. Aqui o pessoal da imprensa. O pessoal, o pessoal todo aqui aguardando. O vencedor vir da... a... a entrevista coletiva. Tá todo mundo aqui presente. Estão todos os jornalistas aqui. E agora, gente, eu vou dar uma palhinha pra galera que tá lá embaixo. A galera que tá aí embaixo aguardando o resultado da eleição. Estão contando os votos agora, tá? Então, agora é só aguardar. Acredito que daqui a uma meia hora... Acredito que daqui a uma meia hora já saia o resultado da eleição.